Preciso chamar o médico. O que é que você tem? Eu parece que engoli papel e barbante, estou com os tongs brulhados. Ontem, na rodoviária, eu comi uns amuletos de ovo. Omelete, Gil. Eu sei o que você tem. Você tem preguiça de trabalhar. Você sempre inventa uma doença na hora do trabalho. Você não quer fazer nada. Tenente, está tudo doente. Tudo doente. Do meus ossos, só precisa aproveitar e os mocotopam a sopa. O resto está bem. Prepara-se para a primeira missão. Alô? Sim. Não. É? Iremos imediatamente. Não posso, tenente, eu estou doente. Ai, vi a tarde, clemência. Quem foi o tribunal? É do escritório central, avisando que o nosso pagamento saiu. Beleza, meu filho, beleza. Beleza. Tem que levar a sacolinha para...